Olá, sejam todos bem-vindos às lives que tratam dos premiados com o Landel de Moura. Nós estamos aqui numa sequência de lives trazendo os premiados que fizeram a diferença, que fazem a diferença na história da microeletrônica, e vocês são muito bem-vindos. Eu queria também aproveitar esse momento para convidá-los a serem associados da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, e você consegue fazer sua associação lá no nosso site, no SB Micro, você pode ir lá no sbmicro.org.br, ali você pode se associar, ali você vai conhecer a nossa agenda de eventos, todas as nossas notícias, e também no site, a partir dessa semana, você vai ter a possibilidade de se cadastrar no SB Micro Hub. Nós estamos, então, coletando informações sobre laboratórios, capacidades, vitrines tecnológicas, então aguardem que essa semana tem novidade na SB Micro para todo mundo. E hoje nós vamos receber, na live da SB Micro, vamos receber João Martino. E eu já quero chamar o senhor João Antônio Martino para receber a carteirinha de associado honorário da SB Micro como um dos ganhadores do prêmio Padre Landel de Moura. Boa tarde, Martino. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lini. É um prazer estar aqui. Esse evento da live é um evento muito bem produzido, né? Muito bem programado, e é uma honra para mim participar do evento. Obrigado. Que bom. E você que perdeu alguma live aí dos nossos premiados, se está lá no nosso canal do YouTube, nós temos uma playlist toda preparada, que tem ali todas as histórias, e nós temos alguns outros ainda para acontecer. No final eu vou passar para vocês um novo calendário aí das lives. Eu quero começar já a live, porque as histórias são densas e riquíssimas. E a minha primeira pergunta para o Martino, eu nem sei se ele está nessa ordem de apresentação, mas eu queria saber assim, Martino. Como que a gente chega na microeletrônica? Por onde começa a história na microeletrônica? Então eu queria assim, isso veio de pequeno, isso veio no ensino médio, isso veio na graduação. Qual foi o momento que você falou assim, Oxe, peraí, acho que essa área aí é a minha área. Então eu quero começar e deixar você à vontade para fazer a sua apresentação, contar a sua história. Gente, eu quero dizer para vocês que eu já dei uma olhada, tem fotos muito boas. Então hoje nós temos assim mais um conteúdo, eu diria inoxidável. Muito obrigado, Liniê, pelas palavras. Vou responder a sua pergunta ao longo dos primeiros slides, para ficar emocionante, né? Se eu disser agora, vai quebrar a emoção, né? Mas de fato, acho que ninguém nasce pensando em microeletrônica. Por um motivo muito simples. A gente não sabe o que é microeletrônica, né? Quando nasce. Então você vai fazendo lá o seu ensino médio, você também ainda não sabe o que é microeletrônica. Aí a primeira coisa que te atrai é a eletrônica. Deixa eu ver a diferença de eletrônica, civil, química, né? São coisas que você precisa fazer essa opção, né? Para poder entrar no ensino superior. Então, vou contar como é que veio a emoção, a escolha de eletrônica. E posteriormente, já no quinto ano do curso de eletrônica, que a gente conhece, no meu caso pelo menos, né? Eu tive acesso a microeletrônica e dali para frente não mais larguei. Isso faz 40 anos, tá certo? Então, vou contar a história nos slides e por favor, fique à vontade para interromper na hora que você achar conveniente. Bom, nesse primeiro slide eu mostro aqui o Eric, né? Que era o presidente da SB Micro na época, né? Quando, em 2016, eu fui premiado, né? Com o prêmio Padre Landel de Moura. Que foi uma honra muito grande, né? Porque todo mundo que trabalha em microeletrônica, como eu, há muito tempo, né? A gente fica muito feliz quando a sociedade que você participa, que você contribui, que você se esforça, reconhece ali um esforço que justifique um prêmio, né? Então, sei também que tem muitas outras pessoas que estão merecendo esse prêmio, mas acho que ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos a gente vai acertando todo mundo. A gente fica muito contente quando isso acontece. Eu agradeço a todos, né? Na época que voltarem. Martino, esse prêmio foi entregue durante o CHIP, um evento que a gente tem, né? Anual. Então, eu só quero aproveitar para convidar todos. Esse ano vai ser virtual novamente, por conta da pandemia. Então, quero convidar todos para participarem no virtual. Tem todo o acesso ali no nosso site. E eu queria só que você me contasse que cidade que a gente estava lá em 2016, quando você recebeu esse prêmio, você lembra? Lembro, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Um CHIP inesquecível, né? É espetacular. E é legal também falar para vocês que o CHIP, ele é itinerante. Ele passeia por várias cidades legais, né? Então, a gente queria começar essa live aqui também. Rapidamente, você pode colocar aí para a gente no chat aonde você acha que vai acontecer o CHIP 2022? Ou, qual é a sua sugestão para o CHIP 2022? E agora, vamos à história, né, Martino? Não vou interromper mais não. Eu só queria dar essa dica para o pessoal aí, de que a gente pode estar, a gente vai estar junto, né? Numa rede de pessoas tratando de microeletrônicas e suas mais diferentes perspectivas nesses eventos anuais. Então, vamos lá. Beleza, muito obrigado. E, olha, fique à vontade. Bom, eu vou apresentar um pequeno sumário, né? Seguindo a sugestão dos itens que seria interessante mostrar nesse tipo de live, né? Quando a gente demonstra a trajetória dentro de uma área. Então, vou falar primeiro das etapas de formação acadêmica, das etapas da carreira e motivação, né? Que foi a pergunta que a Linê fez agora, né? Depois, vou fazer bem rapidamente esses dois primeiros itens. Depois, vou gastar mais tempo mesmo nas principais atividades de pesquisa, porque eu acho que é importante a gente divulgar as atividades de pesquisa que foram realizadas e que podem ser realizadas por esse pessoal que está nos assistindo. E, finalmente, os agradecimentos, né? Claro. Bom, nessa etapa de formação acadêmica, eu nasci em 1959, né? Portanto, tenho 62 anos, vírgula 16, né? Se contar os dias de 17 de abril até agora, né? E guardem esse ano, 1959, que eu vou fazer menção a ele mais à frente. Fiz engenharia eletrônica na FEI, que hoje é o centro universitário da FEI, 77, 81. Fiz mestrado em microeletrônica na Escola Politécnica da USP, 82, 83. Doutorado também lá na Escola Politécnica da USP, 84, 88. Aí eu fiz um pós-doc meio misto, uma parte no IMEC e uma parte na USP, porque eu não tinha condições de viajar, assim, direto para ficar dois anos. Então, eu fui viajando blocos de três meses, né? E durante quatro anos, para poder dar conta das atividades que a gente queria ter lá no local. e fiz a livre docência em 1998, me tornei Distinction Lecture da Electro-Device Society em 2008, e, finalmente, professor titular, concurso professor titular em 2005, na Escola Politécnica em Doutor. Essas são as etapas principais de formação acadêmica. Quanto à carreira propriamente dita, eu iniciei a minha carreira de professor universitário na FEI, né? No local onde eu havia me formado. No período, e fiquei um bom tempo, né? De 1984 a 2006. Lá, me tornei chefe de departamento e coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica da FEI, no período de 96 a 2006, durante 11 anos. Implantei e coordenei o curso de mestrado, então, eu implantei o curso de pós-graduação na FEI, nos anos 2005 e 2006, na época eu implantei o mestrado, posteriormente foi implantado o doutorado, e a FEI tem toda uma tradição agora na pós-graduação, que não tinha antes. Me tornei professor concursado da Escola Politécnica em 1992, portanto, durante boa parte da minha trajetória, eu era tempo parcial na USP e tempo parcial na FEI. E quando me tornei titular em 2005, daí pra frente, eu me tornei dedicação exclusiva na Escola Politécnica da USP. Sou presidente do capítulo I3E da Electro Device Society, fui também chefe do departamento do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, coordenador do Centro de Treinamento para Projetivo de Circuito Integrado, membro do Comitê Assessor do CNPq de Microeletrônica, nesse período de seis anos aí, 2015, 2021, está terminando agora meu segundo mandato. Me tornei coordenador do Laboratório de Sistemas Integráveis em 2017, e atualmente sou coordenador do curso de pós-graduação da Escola Politécnica da USP. Mandato terminando em 2023. Essas são as principais etapas da minha carreira. Vou tentar responder, então, a pergunta da Aline, o que motivou o estudo de eletrônica e, posteriormente, microeletrônica? Bom, no meu caso, claro, varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso, foi ficção científica. A ficção científica e a astronomia, que eram duas coisas que eu gostava muito. Eu tinha meu telescópio, meu pai me deu meu telescópio, para a gente poder ficar me divertindo aqui com as estrelas do céu, e, às vezes, com as estrelas terrestres também. Mas, de qualquer forma, a astronomia me atraiu, e a ficção científica, principalmente ligada à área espacial, sempre me chamou muito a atenção. E eu não via outra maneira de chegar lá que não através da eletrônica. Na época, quando eu tinha lá os meus sete, oito anos, em 1966 e 69, tinha uma série espetacular, que ainda é conhecida hoje, chamada Jornada nas Estrelas, que, na época, o nome inglês é Star Trek. E esse Star Trek foi uma revolução na arte de fazer ficção científica, encontrando com diversos dados. Eu me tornei um membro da Frota Estelar Brasil, inclusive subtenente da Frota Estelar Brasil, que era um órgão brasileiro, que era o intercomunicador. Aliás, eu tenho aqui, está aqui o intercomunicador. Trecker, que se pega, não pode ficar sem o intercomunicador. E imagine uma pessoa de seis anos, sete anos, vendo uma ficção científica, uma pessoa abrir o intercomunicador e falando com a nave, sendo que não havia nenhuma tecnologia viável na época para se fazer isso. Então, era algo de ficção. Mas vocês sabem que a ficção, muitas vezes, se torna realidade. Um desenho que eu gostava muito, era um desenho chamado Os Jacksons, que imagino que as pessoas da minha geração também conheçam, onde você tem uma série de conjecturas a respeito do futuro, muitas delas que acabaram se tornando realidade. A videoconferência, equivalente ao FaceTime, o relógio que avisa a ligação, eu tenho o Bart Watt aqui, vendo o jornal, pela TV, fazendo ginástica, tela plana, a esteira. Hoje, qualquer aeroporto tem esteira rolante, sempre pareceu um negócio estranho, quando a gente via no desenho, e se tornou a absoluta realidade. Então, isso era uma coisa que sempre me atraiu, e mais interessante ainda, a gente viver ao longo desses 50 ou 60 anos, e vendo as coisas se realizando. Não tem uma alegria maior de perceber que você está indo realmente para o futuro, aquele seu futuro que você imaginava lá no passado, na ficção, e que agora é realidade. O celular é um exemplo típico. Você tem aí o intercomunicador, que eu acabei de mostrar para vocês, do capitão James Tiberius Kirk, da nave Enterprise, da Jornada nas Estrelas Básica, a primeira delas. E você vê que o Martin Cooper, que gostava muito dessa série também, acabou se motivando a fazer um... um telefone sem fio, com a tecnologia da época, de uma certa forma motivado pelo que ele havia visto. Que tal o capitão Kirk, 30 anos depois, num outro celular chamado StarTac, que era para se chamar StarTrac, mas a trademark não permitiu o uso da sigla. Mas é um equivalente desse intercomunicador. Hoje tem os iPhones e todas as outras coisas que você estava vendo. É uma coisa que era ficção e se tornou realidade, graças à eletrônica e, principalmente, à microeletrônica. Da mesma forma, você pega aqui o Star Trek New Generation, Jornada das Estrelas Nova Geração, para quem conhece, vocês viram o Capitão Picard, Jean-Luc Picard, da nave Enterprise, usar um tablet aqui, para ver as tarefas, etc. E esse tablet foi implementado pelo Bill Gates, pelo Steve Jobs, pelo Steve Banner, anos depois, e, de certa forma, motivado pelo que tinha na ficção científica. Pô, quem que não conhece perdidos no espaço? Eu não falo isso porque eu sou dos anos 60, né? Claro, quem é dos anos 90, talvez eu não conheça, mas quem é dos anos 60 como eu? Quem que não lembra aqui do robô que marcou a nossa época? Então, essa aqui é a família Robson. E aqui, depois, fizeram uma nova versão em filme, do período do espaço novo aqui. De qualquer forma, robô, né? Era uma coisa... Para 1966, era uma coisa difícil de a gente imaginar, né? E esse B9 robô, que era de período do espaço, muitos outros robôs vieram depois dele, né? Alguns, acho que a nova geração já conhece, né? R2D2, C3PO, aqui do Star Wars, o BB-8 aqui, do Star Wars de 2015, o Sony do robô, o Wally, a Rose, que é a robô dos Jackson, quer dizer, é uma coisa que veio da ficção e foi para a realidade. Aqui, os robôs reais, esse que joga, os japoneses, né? Que joga ping-pongue, esse aqui é o atendente, robô, esse aqui que atende um restaurante, esse aqui, coitado, é o robôzinho do Martino aqui, que tinha a pretensão de fazer robô na época, juntando as peças que tinha disponível, juntando a hélice para colocar aqui na frente, tinha aqui uma tela que era equivalente a uma tela de computador, né? Onde você tinha duas luzinhas, a luzinha onde você estava, a luzinha onde a outra pessoa estava, uma espécie de introdução ao GPS, né? Claro, tudo feito com luzinha, com caixa, mas era mais aquela emoção, né? de tentar viver esse mundo num dia, né? Que ocorreu 60 anos depois. E em 1959, exatamente no ano que eu nasci, tem aí a primeira patente, né? Que foi submetida no que a gente chama de circuito eletrônico miniaturizado, e que é um dos percussores do que a gente chama de circuito integrado, né? É uma prova de conceito de circuito integrado por Jack Kielb, que depois ganhou o prêmio Nobel por essa função, né? Que tem a foto famosa desse circuito, o estilador de deslocamento de fase, um circuito bem simples, né? Mas a ideia é a prova de conceito. Tem aqui ainda os fiozinhos, porque essa ideia foi depois muito aperfeiçoada pelo Robert Nois e outras pessoas, que se tivessem vivos teriam ganho também o prêmio Nobel, né? Mas, de qualquer forma, foi aquela pedra inicial, aquela sementinha de que você pode fazer o circuito todo junto um no outro, né? Em vez de fazer separadamente e depois interligar. E, diante disso, né? Motivado com essa história de fazer eletrônica e depois percebi que a eletrônica só não daria, precisaria da microeletrônica, né? Já no último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de ir lá para a Universidade de São Paulo, onde tivemos lá 50 anos atrás, né? A primeira sala limpa e o início da microeletrônica formal, né? No caso de universidade. Então, isso tinha lá um ambiente apropriado, né? Para a gente ingressar na área. Então, você tem aqui as primeiras fotos, né? Dos equipamentos, e aqui a parte de medida, né? Que acabou, claro, sendo aperfeiçoada ao longo dos anos e que acabou sendo uma atmosfera apropriada, né? Para você ingressar dentro da área de microeletrônica. E nesse mesmo laboratório, né? O que era o Laboratório de Microeletrônica da USP, o professor Zulfo, que na época estava nesse laboratório, desenvolveu a primeira prova de conceito de um circuito integrado aqui na América Latina, né? Aqui no país. E de uma lógica de acoplamento por emissor, é ECL, né? Com transtorno bipolar. É uma porta nem de três entradas. É apenas uma prova de conceito de que você pode colocar as coisas todas juntas e quando termina a fabricação, você termina a fabricação desse pequeno circuito aí. Isso em 1971. Estamos fazendo 50 anos, né? Dessa proposta. Aliás, o professor João Antônio Zulfo, né? Ele ganhou também o prêmio da André de Moura. Já esteve aqui algumas semanas atrás. Também fez uma brilhante apresentação. Então... E foi o meu orientador de mestrado. Então, eu fui motivado por esse ambiente, né? Uma estrutura de laboratório como o da USP e um professor como esse de mestrado, você sabe que você não tem escolha que não seguir por essa área mesmo. E a coisa evoluiu desde então, né? Desde 1971, muitas tecnologias foram desenvolvidas. O professor Jacobus mostrou algumas delas, porque ele participou de muitas delas, inclusive dessa do RON aqui, da Memória RON. Eu estou mostrando algumas outras aqui, mas tem muitas... Não teria slides o suficiente para mostrar tudo que foi desenvolvido de 71 até agora, né? Então, muita coisa se desenvolveu dentro da área, tanto na área de processo, de fabricação, que era o forte na época, né? Depois, passou a ter também a parte de projeto, a parte de dispositivo, a parte de modelagem, né? Tornando a microeletrônica mais ampla, né? E também, além do laboratório microeletrônico, teve o laboratório de sistemas integrados, que o professor Zulfo fundou em 1975. Eu tive a oportunidade, de quando fui fazer mestrado, já de entrar no laboratório de sistemas integrados, com a LSE. E hoje, sou o atual coordenador desse laboratório, que muito me honra, né? Quer dizer, um laboratório criado por uma pessoa como o professor Zulfo, né? E que apoiou tantas pessoas na formação em diversas áreas, inclusive na área de microeletrônica. Posteriormente, o professor Lelmos foi coordenador do laboratório, atualmente sou eu coordenador de laboratório, os outros dois se aposentaram, né? Então, é uma honra muito grande para mim ter a oportunidade de participar de um dos maiores laboratórios de pesquisa do país e ser o coordenador. O Newton está com a gente aqui na administração e diversos professores que vocês conhecem aqui. Ele tem, basicamente, dez grupos de pesquisa, dos quais cinco desses grupos são dentro da área de microeletrônica. E os outros cinco são em outras áreas do conhecimento. Então, muitos você já conhece aqui, o professor Sebastião, o professor Ronaldo, o professor Lagará, o professor Ilhão, o professor Seabra, aí tem o Emílio, o Marcelo Zulfo e o Taquio. Então, cada um deles é o coordenador de um dos grupos de pesquisa do LSI, eu sou o atual coordenador. E eu sou também o coordenador do grupo 1, que é o grupo SOIS-CEMOS, né? Quando a gente desenvolve novos componentes e sensores desde 1990. 1990. Bom, essa é a foto, né, do meu grupo atual, né, pelo menos da última vez que tiramos foto, né, já que não temos conseguido tirar foto ultimamente, foi justamente no evento que nós organizamos, né, na SB Micro, que foi um evento legal, o último evento presencial, né, que tivemos antes da pandemia, né, e se Deus quiser, o ano que vem voltaremos aos eventos presenciais, né. Essa é a foto do grupo, né, e desde sua formação, eu formei 52 alunos, 19 doutorados, 53 mestrados, sem contar os demais membros do grupo. Só eu. Principais atividades, que é a parte que eu quero me dedicar um pouquinho mais de tempo, né, desse grupo SOIS-CEMOS, do qual eu fiz parte desde 90. Nós fizemos lá o projeto, fabricação e caracterização da tecnologia NMOS, da tecnologia CEMOS, e da tecnologia SOIS-CEMOS. Em todos os sentidos, projeto, fabricação, caracterização elétrica. Nós também, durante um bom período, dedicamos muita caracterização e modelagem e simulação de treinadores avançados, alguns deles que vêm do exterior, através dos nossos convênios com universidades, cientes de pesquisa no exterior. Isso nos ajudou a contribuir com a caracterização, com a modelagem, enquanto aqui temos uma estrutura para fazer os dispositivos suficientemente avançados. Entre eles, tem lá o FinFET, o SOI, o Nanoar, o Nanocheat, o Turofet, etc. Alguns deles, a gente começou a fazer no Brasil, né, mas a maioria desse, e tem dois, vem do exterior. Estudo também de radiação, radiação, dispositivo para aplicação médica e espacial. Não podia deixar de ter aplicação espacial, já que esse era o sonho de criança, né? Então, procuramos radiar com próton, radiar com outras fontes, e isso vê o comportamento desses dispositivos nessas condições. Além disso, metido a uma larga faixa de temperatura. Em termos de novos dispositivos, eu vou destacar três deles que eu gostaria de chamar a atenção. Um que eu chamo de GC-SOMO7, depois eu vou mostrar um slide específico sobre ele, que é o Green Channel SOMO7, que é uma invenção brasileira, mas foi fabricado na Bélgica. Fizemos também parte do grupo, que desenvolveu o primeiro FINFET no Brasil, e o FINFET feito de feixe de elétrons, que foi fabricado em 2012, foi feito lá na Universidade de São Paulo, e o BE-SOMO7, que é uma invenção mais recente, que foi a patente submetida agora em 2015. Então, vou destacar, depois eu vou mostrar slides a respeito desses dispositivos que foram fabricados, o segundo e o terceiro foram fabricados no Brasil, e a primeira, ainda no ano 2000, a gente fabricou no exterior. Bom, e claro, eu acredito muito no processo dominó de ensino, no processo dominó crescente, ou seja, você forma um cara, que ele forma outro cara, que forma outro cara, que forma mais dois caras, que forma... Processo avalanche, processo avalanche. E para isso, alguém tem que começar. trabalhar, né? Então, nós, na área de microeletrônico, temos vários processos de fabricação que a gente tem de educacionais, tanto a tecnologia MOSS, quanto a SOI. Uma disciplina que a gente oferece para os alunos todo ano, e oficinas que a gente oferece para toda a comunidade brasileira. Todas as oficinas que nós oferecemos são gratuitas, tem limite de vaga, evidentemente, e já teve participação de gente de praticamente todos os estados. Porque o nosso objetivo é esse mesmo, é aproveitar a estrutura da USP, é gerar conhecimento e espalhar o conhecimento pelo Brasil, para que isso possa chegar na mão ou na cabeça de quem nem sabe o que é microeletrônico. E, mais recentemente, o estudo mais forte que nós fazemos na área de biosensores, usando o nosso transitor fabricado lá de PSO e Gonsfet, que eu vou mostrar o que é, que a gente chama de biofet. Essa é a área mais recente de pesquisa. Claro que um trabalho desse porte não dá para fazer sozinho, tem várias colaborações internacionais. O IMEC é certamente a colaboração mais forte que temos durante todo esse tempo, desde que eu fiz postdoc em 1990, eu vou periodicamente no IMEC, no sabático, os alunos vão. Tenho também uma pequena relação com o UCL, que é na Bélgica também, mas é do lado francês. O Paulo Anelo, por exemplo, um dos meus alunos, dois dos meus alunos fizeram doutorado de sanduíche da UCL. Tenho também alguns doutorados de sanduíche feitos lá no Leti, em Grenoble. São os principais centros com os quais a gente tem contato, troca de alunos ou recebimento de amostras, para a gente fazer pesquisa de caracterização no Brasil. na Universidade de São Paulo, a gente tem o que a gente chama de chip test e, anualmente, a gente oferece para os alunos da graduação a oportunidade de fazer uma fabricação completa. Fabricação completa. Então, ele começa no começo do semestre, né, olhando a foto aí do chip, né, que vai ser para entender o que ele está construindo, né, que são componentes básicos, né, para caracterizar a tecnologia. faz etapa por etapa e, no final do semestre, ele tem o chip para fazer as medidas experimentais. É uma disciplina transformadora, né, o aluno, todos eles, sem exceção, quando terminam a disciplina, ficam pressionados no que é microeletrônica. Porque o maior problema da microeletrônica é as pessoas não saberem o que é microeletrônica, né, então, à medida que ela toma o conhecimento do que é microeletrônica, não tem como não se apaixonar. não tem como não se apaixonar. Se ela não se apaixonou, é porque ela não sabe o que é microeletrônica, ou pelo menos não sabe da amplitude que a microeletrônica tem, das diversas áreas que ela tem, porque certamente alguma das áreas vai falar mais de perto no coração da pessoa. Aí, fabrica, né, essa é uma foto do chip fabricado, usando a tecnologia NMOS, Policiricomjet, isso é feito lá, esse tipo de disciplina, é feito desde os anos 80 lá na USP. Aí, por um certo tempo parou, depois, quando eu virei chefe de departamento, eu retomei a disciplina novamente. Uma disciplina que já existia, a gente só foi atualizando a tecnologia. Esse aqui é uma NMOS, Policiricomjet com implantação imônica, né, então, é uma tecnologia mais avançada que era usada antes na escola politécnica. Aí, você faz transistores, capacitores, resistores, espelho de corrente, sensor de temperatura, componentes básicos para o cara poder entender, aquilo que está na lousa que foi desenhado lá, que é o transistor, e poder ver o nascimento de um transistor, né, que tem um transistor de grandes dimensões, um transistor novo, e a emoção que é você ver um transistor nascer etapa por etapa e depois funcionar. E, claro, essa é uma disciplina para os alunos da USP, né, porque tem um número limitado de vários. Para ajudar a comunidade nacional, nós criamos um negócio chamado oficina, oficina de fabricação, que a Unicamp também tem, né, também tinha, pelo menos. E isso é uma coisa muito importante, os alunos também ficam absolutamente impressionados, né, também gente de todo o país, né, a gente tem uma luta selecionada, porque tem 12 vagas, então a gente vai selecionando um de cada estado, um de cada universidade, né, para poder atender da melhor forma possível todo mundo, sempre foi gratuito, nunca se cobrou nada de ninguém a respeito, então, todos os professores, toda a estrutura, que é cara para fazer esse tipo de curso, ela é sempre bancada pelos laboratórios locais, pelo nosso laboratório e pelos locais. E isso foi muito bom, ganhei muito amigo, muita gente que tomou acesso à microeletrônica através desses cursos, porque, e esse é um curso de uma semana, nós conseguimos fazer de uma semana, porque a Unicamp usava tecnologia mouse convencional para isso, e nós resolvemos usar a tecnologia só iVosfet, que é a tecnologia que a gente se especializou a trabalhar, né, e com a tecnologia só iVosfet dava para fazer em uma semana, não em duas semanas, então, tinha um tempo menor para se implementar o dispositivo e o dispositivo tinha mais sofisticação, né, era uma tecnologia à frente, e isso era bom, porque também tinha a oportunidade do cara poder ver as duas tecnologias se ele tivesse a oportunidade de fazer os dois cursos. Então, isso foi muito bom, chamou muita atenção para muita gente para a área. Então, ele faz tudo, ele entra na sala limpa durante uma semana integral, né, manhã, tarde, um pouquinho da noite, tá certo? E na sexta-feira, ele começa com a lâmina virgem na segunda e na sexta-feira ele tem a lâmina com o dispositivo dentro dele para fazer as medidas experimentadas, e ganha até um diploma, e no diploma ganha até um chip, ele leva um chip com ele de presente. Quer dizer, é uma coisa que os alunos que passaram por isso perguntem a quem passou por isso, eles, é inesquecível, né, a oportunidade que as pessoas têm, né, porque as pessoas do país, nem sempre todo mundo tem essa estrutura que tem a USP. Então, eu acho que, eu faço questão de ministrar esse curso, porque eu acho que é obrigação dos centros de pesquisa que tiverem investimento na área, ajudar os outros centros, os outros alunos a ter esse tipo de acesso. Então, transistores de todos os tipos, estruturas de todo tipo, a pessoa tem a oportunidade de conhecer e de medir, inclusive. Oferecemos também uma outra caracterização, também gratuita, aqui, mas na área de caracterização. Então, nós temos vários transistores avançados, alguns construídos lá na própria USP e outros vindos do exterior, e a gente oferece uma semana de como é que se caracteriza um dispositivo como esse. Que muitas vezes, principalmente para projetir ser integrado, muitas vezes, ele faz projetos de um dispositivo que ele não conhece, de fato, é um código para ele. E é muito importante os projetistas que fizeram esse projeto, entendendo como é que o transitor funciona, consegue extrair muito mais do que um circuito básico é capaz de fazer. Então, tem sido uma atitude, uma proposta interessante, então, ele não entra na sala limpa, é só na sala de caracterização, e a pessoa aprende como os diferentes dispositivos podem ser caracterizados, as diferenças entre eles. Então, vai lá, faz as medidas, e pessoalmente, metade do curso é teoria e metade é experimental. Então, parte da manhã é teoria, parte da manhã é laboratório. Uma outra oficina que a gente administrava também, enquanto tinha o centro de treinamento de progressistas integrados, do qual fui coordenador por cinco anos, foi um curso de introdução ao projeto de circuito integrado. É um curso de introdução, a gente pegava a estrutura do centro de treinamento e os próprios pesquisadores do centro de treinamento ministravam o curso com o pessoal aí de um nível que está lá no segundo grau, que não sabem bem o que é projeto, etc., ou mesmo está no começo da faculdade, então, não sabem o que é. Aqui era um curso de mais gente, 20 pessoas, oito horas por dia, também era uma oportunidade boa que eles tinham de entrar dentro da área de progressistas integrados. Todas as oficinas gratuitas, todos oferecidos para todo o Brasil. Bom, voltando, então, às atividades feitas pelo grupo, em 1984, eu apresentei o meu mestrado, que foi justamente no meio da tecnologia NMOS, com porta de silício poligristalino. Foi a primeira tecnologia NMOS com porta de silício poligristalino publicada no país. Tinha colegas que desenvolveu a técnica de porta de silício poligristalino lá na USP, fazendo doutorado. Esse é o mestrado, era mais simples, então acabou primeiro esse mestrado, né? E eu fui orientado pelo professor João Antônio Zulfo nesse mestrado. Tem aí os diversos componentes que foram fabricados, inclusive a tecnologia foi usada para fazer, para gerar outras teses, né? Como a tese de um colega chamado Rogério Furlan, que gerou uma memória SRAM, baseada nos dados da tecnologia NMOS desenvolvida na Escola Politécnica da USP. Aí, fui fazer doutorado, note esse número que eu pus aqui em cima, 5 micrometros, era mais ou menos o nó tecnológico dessa tecnologia desenvolvida lá na USP. CEMOS, o nó tecnológico era em torno de 2 micrometros. Nesse caso do doutorado, eu fui orientado pelo professor Jacobus Schwartz. Então, orientado de mestrado do professor Zulfo. Orientado de doutorado do professor Jacobus, não tinha alternativa que não continuar na microeletrônica, tá certo? E era uma tecnologia de 2 micrometros, a primeira tecnologia próxima do VLSI que era desenvolvida no país, e eram 2 micrometros de dimensão de porta, dava 1.2 micrometros de comprimento efetivo, e em 1988 eu apresentei doutorado com essa tecnologia. Aí, tudo que podia ser construído, foi tecnologia básica, os componentes, os componentes básicos, o selador e anel, para poder ser medido e caracterizar a tecnologia. E claro, vocês sabem, com tecnologia CEMOS, com o trator NMOS, com o trator PEMOS, você faz qualquer circuito, e por exemplo, tem o exemplo de um inversor que nós construímos lá com essa tecnologia CEMOS feita aí na escola Politec nos anos 80. E claro, se ligar em série em paralelo, você faz porta NAND, você faz porta NOR, ou dependendo de como você interliga, nesse caso, um indicador diferencial com o seguidor de fonte, você faz um exemplo bem simples de um indicador operacional, de um ORTA. Então, uma vez que você conhece bem o transistor, você pode fazer circuito, pelo menos, pode entrar na área de circuitos. E daí para frente, eu praticamente acompanhei a lei de muro, em todos os sentidos. Eu acompanhei na primeira fase, que era escalamento, e depois, agora, o escalamento um pouco mais relaxado, que tem ocorrido mais recentemente. Então, todas as etapas tecnológicas, eu tive a oportunidade de participar, ou fabricando, ou caracterizando. Então, todas as gerações, desde os primeiros transistores, depois com a introdução do LDD, depois da introdução do halo, depois do extrinsílico aqui, quando você tensiona o canal para aumentar a mobilidade, eu passei por todas essas tecnologias, estudando, caracterizando, fabricando, dependendo do caso. E, dei uma especial atenção nessa última aí, que é a tecnologia SOI. Tecnologia SOI, ou distensilício sobre isolante, você foi um caso diferente, que a gente não estudava na época no Brasil, nos anos 90. Então, eu tive a oportunidade de ir lá para o IMEC, fazendo postdoc, durante quatro anos, blocos de três meses, está certo? E, com isso, eu tive a oportunidade de participar de um processo, aí, já não fabricado no Brasil, mas fabricado lá no IMEC. Participei de um grupo, estava fazendo esse projeto, fiz as minhas próprias lâminas lá, de uma tecnologia que ele tinha estabelecido, eu só fiz pequenas alterações no processo, e depois trouxe e fizemos N caracterizações aqui no Brasil, gerando vários mestrados e doutorados da primeira geração de alunos lá do grupo. Posteriormente, a cada dois, três anos, ele voltava para lá, e a tecnologia evoluía, esse aqui é o exemplo de 2003, da tecnologia de 130 nanômetros. foi uma tecnologia de 130 nanômetros, foi uma tecnologia famosa, digamos assim, uma tecnologia famosa, e estava sendo desenvolvido na época, com a tecnologia isso aí, tivemos a oportunidade, nesse caso, mais de trabalhar na caracterização, não tanto no desenvolvimento, mas na caracterização, e trouxemos para o país, e geramos vários mestrados e doutorados na área. E, claro, a tecnologia isso aí, para quem não conhece, os alunos que estiverem assistindo aí, a live, é muito diferente da tecnologia mais convencional, a estrutura de perfil é muito menor, então, tem diversas vantagens, que viabilizou a tecnologia isso aí a partir de um certo nó tecnológico, mas que começamos a estudar desde os anos 90, nós introduzimos o estudo disso aí no país, criando esse grupo só aí, sem mais. E esse transistor, que ficava isolado do substrato, ele tem características elétricas muito melhores, muito melhores do que do nosso convencional. A capacidade de junção é tipicamente 10 vezes menor. A corrente que passa aqui pelo acoplamento de porta, pelo efeito de corpo, é 30% maior. Quer dizer, se você fizer com a mesma dimensão, o nosso convencional é isso aí, o resultado do é isso aí, dá uma geração à frente, 30% melhor desempenho. Claro, tem o problema do preço da lâmina, portanto, tem que se levar tudo em consideração, por isso que demorou, algumas empresas demoraram mais do que outras para assumir o SOI. Mas era uma questão de tempo. E aí tivemos a oportunidade de contribuir de alguma forma aqui. E a primeira contribuição que nós fizemos foi um transistor que a gente chama de Graded Channel, SOI, que é um transistor cujo canal tem duas dopagens diferentes. Esse aqui foi um trabalho de doutorado feito por alguém que vocês conhecem, né? Professor Marcelo auditório Pavanello e na época era o meu aluno de doutorado para a USP. Então, o Pavanello que estava fazendo doutorado, depois fez doutorado de sanduíche, né? Passou lá na Universidade Católica de Lovana Neve, né? Um período que nós bolamos o dispositivo aqui no Brasil, foi fabricado lá na Bélgica, e a gente não tinha na época a condição de fabricar isso aí no Brasil, só mais tarde que a gente conseguiu fabricar isso aí. E depois voltou e a gente caracterizou e gerou não só a tese do Pavanello, mas muitas teses, né? Muitas teses de meus alunos e de alunos dele, né? Traz o doutorado porque esse transitor tem uma característica extraordinária para aplicação analógica, eu não vou ficar citando a parte técnica aqui, né? Porque não é uma palestra técnica, mas para quem tiver curiosidade pode entrar em contato comigo ou com o Pavanello, né? Então foi uma contribuição brasileira mas fabricada no exterior. E tem uma outra aqui, uma tese também de uma pessoa que vocês conhecem, o professor Salvador Jiménez, né? Que foi meu aluno doutorado também, onde nós pegamos aqueles transistores de EC e colocamos um aplicador operacional para comparar o desempenho com os transistores comuns. Então foi, de novo, projetado no país, fabricado no exterior e caracterizado aqui no país. Então Salvador foi o doutorando da época. Mais recentemente, bem mais recentemente, nós adquirimos a capacidade de fabricação de tecnologia SOI aqui no país e propusemos um transitor chamado de BE-SOMOSET. BE, quer dizer, BEC Enhanced SOI-MOSET. É um transistor que em vez de ter as dopagens aqui de folto e dreno previamente feita, ele não tem dopagem nenhuma na folto e dreno. E você cria os portadores positivo ou negativo para ele funcionar como elétrico, como NMOS SOI-MOS, dependendo da polarização que você coloca no substrato. Então, essa polarização do substrato funciona como uma porta de programação. E a porta aqui de cima é a porta de controle da passagem de corrente. Nesse caso, o trabalho foi feito, é um trabalho de doutorado feito pelo Ricardo Vangel, que também é técnico superior lá da USP, então deu para fazer um trabalho bastante intenso nessa área, gerando também muitos e muitos trabalhos de muitos e muitos alunos. Então, são atividades clássicas. E esse transistor que a gente chama de transistor reconfigurável, você pode transformar ele em P ou N, é bastante interessante, porque você pode mudar não só o tipo do transistor, mas a lógica em uma determinada área do centro. Então, em uma determinada área, você tem uma porta NAND, se você mudar o tipo de transistor, ele vira porta NOR. Então, você pode mudar as lógicas usando a mesma área para duas funções diferentes. Então, essa ideia de transistor reconfigurável é uma ideia que está rolando no exterior, mas não com a simplicidade que nós fizemos aqui. Então, fazer de maneira muito mais complicada, muito mais complexa. Então, nós fizemos uma proposta mais simples, subter uma patente em 2005, e já fizemos várias publicações. E não tem nenhuma dopagem aqui, nesse caso, com pódio de alumínio, nenhuma dopagem. Então, sem nenhuma dopagem, até laboratórios que eventualmente não tem, implantação, difusão, você iria construir um negócio desse. E como eu falei, se você coloca uma tensão positiva, muito positiva, na estrutura SOS, você cria cargas negativas e ele vai funcionar como um transistor NMOS. Se você coloca tensões muito negativas, você cria cargas positivas e ele vai funcionar como PEMOS. Então, você pode mudar o tipo de operação aplicando positivo ou negativo. E essa tensão que eu estou colocando embaixo, é só para simplificar a apresentação. Você pode colocar essa tensão por transistor ou por região de transistores também. E, claro, isso não serve também só para fazer circuito, esse transistor BE, como tem uma área aberta, livre, entre o contato e a porta, essa área livre pode ser usada como sensor de luz. Então, a luz ultravioleta para dimensões de 10 nanométricos que nós temos aqui, ela acaba sendo, influendo, influenciando a passagem de corrente, né? Já fizemos essa medida experimental. e também essa região aberta que pode ser como elemento biosensível, transformando ele num biofete. Bom, e a parte planar saturou, né? A partir de um certo momento. Não dava mais para você continuar a evolução tecnológica com transistores planares. Você precisava fazer algo um pouco mais alto, né? Então, partimos para transistores tridimensionais. Então, tem aqui o transistor de porta dupla, porta tripla e porta circundante, que é o último transistor que vai existir. O finfete é um transistor bem famoso, um transistor de porta dupla, que nós tivemos a oportunidade de participar da caracterização dos primeiros finfetes feitos no IMEC, desse nome, que eu mostrei a foto. os primeiros finfetes fizemos a caracterização lá na escola politécnica das amostras construídas lá no IMEC. No caso da porta tripla, que você tem três portas, de um lado, em cima e do outro lado, tem uma proposta que foi feita lá em 95 e depois teve várias alterações e deu origem a porta tripla, P-gate, Omega-gate, né? Você vê que a Intel estava estudando o Trigate aqui em 2002 e depois, mais tarde, em 2012, 11 para 12, ele acabou criando o primeiro microcontrolador, o primeiro microcontrolador com um transitor 3D, né? Então, várias empresas, até a SMC também, e nós aqui da Universidade de São Paulo, através de um projeto conjunto, nós também fizemos a nossa primeira amostra em 2012, né? De transitor de infecção. Bom, já estamos numa tecnologia que, em princípio, é para nós tecnologia de 22 nanométricos. Você se lembra que eu mostrei para vocês lá atrás? Lá atrás, comecei com 5, 2, né? meio, 130 nanométricos, estamos no 22 já, tá? Essas amostras construídas no IMEG foram caracterizadas em um dos meus trabalhos de sabato, nos períodos que eu fiquei fora, depois trazia para o Brasil e eu, juntamente com os alunos, continuamos a caracterizar. E era um fim-fete especial, ele tinha tensionamento, tinha um monte de coisa interessante para estudar. o voto de 2008. E, mais à frente, nós criamos uma força-tarefa, né? Através do projeto do Namitec e, mais especificamente, através de um projeto temático, a PESP, onde nós unimos a USP, a Unicamp e a FEI para atuar no sentido de construir a sua amostra de transitor FinFET, né? Ou transitor 3D, como a Intel resolveu chamar, né? E essa aqui é a amostra que nós construímos na USP, né? Que é a amostra de feixe de elétrons, que foi a primeira amostra de feixe de elétrons do transitor FinFET do país. A Unicamp fez uma amostra usando uma outra tecnologia, usando o FIB. A FEI trabalhava mais na caracterização e modelagem do SINFET. Então, essa equipe, com esse projeto temático, acabou gerando, como resultado, cinco vezes mais publicações do que a gente havia prometido originalmente. Foi um trabalho com muito sucesso. foi apresentado em 2012 aqui em Salamanca nesse evento. E nesse projeto FinFET especificamente fabricado aqui na USP, tem a participação do Rangel, do Sebastião, do SEABRA, que fazia a parte de litografia, né? Então, nós todos juntos, né, fizemos essa amostra, além da interação que a gente tem com a Unicamp, que desenvolveu a amostra com o FIB. Então, se a gente for ver as evoluções, né, você começou com nós, a maior parte das empresas depois acabou virando isso aí, né? Algumas não, mas a maior parte virou isso aí, e depois virou 3D, né? Porta tripla, principalmente, duas ou três portas duplas ou triplas passou a ser o que tinha de, assim, de mais interessante a ser desenvolvido. Bom, e apesar de tudo isso, né, da Intel lançou o primeiro produto, com nota econômica de 22 nanômetros em 2011 para 2012, né, então, a partir daí, várias empresas começaram a trabalhar nessa história. Até então, todo mundo dizia que ninguém ia trabalhar com 3D, né? Então, a gente já trabalhava aqui há mais de 10 anos antes na linha de pesquisa, né, mas sempre tinha que a gente achar, mas depois acabaram implementando, efetivamente, aí todo mundo começou indo nessa direção. E o SOI, o planar, o planar mostro convencional acabou morrendo, a partir de um nó tecnológico, e daí, para frente, ficou só o SOI. Então, o SOI, só que o SOI mais fino, esse a gente chama de UTPB, é um SOI bem fininho, que até 14 nanômetros, pelo menos, funciona muito bem para a ST Microelectronics. Bom, e claro, então, nós também fomos estudar, né, esse tal de SOI pequenininho, que é o SOI, silício sob isolante, bem fininho, o silício é bem fino e o óxido enterrado é bem fino. Então, o acoplamento da porta com o canal é excelente, né, impedindo essa passagem indesejável de corrente na parte inferior e, consequentemente, conseguindo fazer nós tecnológicos menores. Até 14 nanômetros funciona muito bem. O Vitor Sonnenberg, que é um dos membros do nosso grupo lá, doutores, também meu aluno doutorado, é uma das pessoas que mais trabalhou com dispositivos do TBB, onde geramos vários trabalhos, né, de mestrado e doutorado com a orientação ou coorientação dele. Dali pra frente, os transistores com porta ao redor começaram a ser os candidatos para futuros nós, né. Então, eu tenho aqui um nanofio vertical feito aqui no IMEC, tá vendo? Esse aqui é um offset feito no IMEC, aqui tem a foto, né, e tem um túnel-fet, que é a mesma coisa, só que, em vez de adopag ser igual na fonte e no dreno, aqui adopag é diferente, aqui é P, aqui é... os dois tipos de dispositivos foram estudados, né, no IMEC, nós tivemos a oportunidade de, isso foi fabricado lá, né, nós tivemos a oportunidade de caracterizar aqui e lá, e pra quem não conhece, né, o tecnologia tonofética, pra nós, tecnológicos abaixo de 20 nanometros, ou até abaixo disso, né, nós tivemos, em 2010, a oportunidade de ver os dispositivos que estavam sendo desenvolvidos lá no IMEC. então, em mais uma das viagens, você pode construir ele horizontalmente, pode construir ele verticalmente, na verdade, é uma estrutura P intrínseco N, pin, um diodo pin controlado por porta, a estrutura básica, né, depois tem a estrutura aperfeiçoada dele, e o modo de condução desse tipo de transitor não é por difusão e deriva, como no transitor mais convencional, mas é por tunelamento, quando você aplica a tensão suficientemente alta na porta, a banda baixa aqui, você permite o tunelamento dos portadores da fonte para o canal. E esse tipo de mecanismo de condução pode viabilizar uma iluminação de subliar menor de 60 milivolts, que era um desejo pra você continuar diminuindo as tensões de alimentação e continuar escalando os dispositivos. Uma das coisas que nós descobrimos nesse desenvolvimento é nós comparando esses dois dispositivos, nós comparando o Turanfet com o Mosfet nesse tipo de estrutura que está aqui, que está aí mostrado, nós vamos estudar o comportamento analógico, analógico, o digital, o digital não era tão bom quanto se esperava, o Turanfet esperava menos de 60 milivolts, mas nessa primeira geração com um elemento de silício, ele não ficava menor de 60 milivolts, só foi ficar menos de 60 milivolts, produzou o composto 3,5, que eu não vou colocar aqui nessa discussão, mas nós descobrimos uma coisa bem interessante, apesar de ele não ter um desempenho esperado para comportamento digital, o desempenho analógico é estupendo, é de 20, às vezes até 30 dB mais o comportamento comparativo com o mesmo dispositivo, com as mesmas dimensões, o comportamento ganha intrínseco de tensão. isso, uma aplicação em circuito analógico é espetacular, né? Então, nós fomos os primeiros a detetar essa característica, porque todo mundo buscava o Turanfet por causa de um uso digital, mas de repente o digital não ficou bom, o pessoal já estava desanimando, vamos ver o comportamento analógico, e ficou, foi impressionante, o comportamento analógico do Turanfet é extraordinário, mesmo esses Turanfets mais simples de silício tem comportamento muito bom analógico, foi, a Paula foi uma que liderou o trabalho, né? Que fez postdoc na área e que numa das viagens acabou nas medidas que fizemos lá no IMEG, gerou vários trabalhos nesse sentido. E, claro, o circuito e o dispositivo sozinho é bom, e como é que ele é dentro do circuito? Aí começamos a analisar ele dentro do circuito, né? Colocamos o transistor, fizemos um OTA, como esse que está aqui, básico, de dois estágios, construindo com uma tecnologia MOSS e com uma tecnologia Tefete. E a diferença de ganho é enorme, enorme, e uma potência dissipada muito baixa comparado com o MOSS convencional. Aqui está mostrando o MOSS 65, porque é o que a gente tem disponível para fazer a comparação e publicar. Mas nós fizemos com outras tecnologias também, não tem nenhuma tecnologia MOSS que chega sequer perto, não chega nem na metade do ganho obtido com o circuito com o Tefete. Então, foi uma outra descoberta que fizemos, usamos a tática do Verilog-A, que é pegar o dado experimental real, não é dado simulado, não é dado que não existe, o transistor, é um dado de um transistor real que a gente coloca no look-up table e aí faz a simulação do circuito com o dado real. Então, já um pouco mais próximo do resultado esperado e os resultados foram ótimos dentro dessa área. E, claro, o mais recente evolução que a gente tem nessa área é a evolução do FinFET que já domina grande parte do mercado para o nanocheat. Se você olhar com cuidado, o nanocheat é como se fosse o FinFET, só que em vez de estar de pé, ele está deitado aqui também e tem vários, pode ter vários um em cima do outro e a porta é gate all around, a porta é toda ao redor, não é só em três faces, ela é toda ao redor. Então, obviamente, o comportamento eletrostático é melhor, o acoplamento da porta com o canal é melhor, mais difícil construir também, mais difícil construir, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar a ideia que o nanocheat é para nós tecnológicos abaixo de 7 nanômetros. Então, abaixo de 7 nanômetros são terríveis. Ah, depois eu vou responder a pergunta, Jacob, tu vi uma pergunta sua aqui, depois eu respondo. Bom, e tirar, a oportunidade na última viagem de tomar contato com esses nanocheats que foram desenvolvidos. Aí, na parte de caracterização, né, fabricação no IMEG, caracterização. Tivemos também a oportunidade, mandamos esse ano um artigo para o Eurosoide, que é, de novo, o OTA, comparando três tecnologias diferentes, FinFET, construído com FinFET, construído com TunelfET, construído com Gate all around e nanocheat, que é esse cara que está aqui em cima, né, que foi construído no IMEG. Aí, tem uns fatores comparativos muito interessantes, usando a mesma tática, né, todos foram medidos, os dispositivos foram medidos experimentalmente em milhares de condições de polarização, transformado numa tabela e colocado lá no VLogA para fazer a simulação da associação dos componentes, tá certo? Então, um projeto que não é exatamente um projeto real, porque esse tipo de dispositivo que está em pesquisa, eles não vão fazer um projeto até que termine as pesquisas, então é para a gente extrapolar o que vai acontecer, mas é muito próximo porque a gente se baseia na curva experimental, com todas as defeitos e vantagens e desvantagens que o dispositivo oferece. Vai junto lá com a curva experimental. Então, ele fica muito próximo do que se espera que seja o circuito real. Então, a vantagem de trabalhar com o dispositivo é isso, você pode ir um pouquinho para o circuito e um pouquinho para o material, mudando um pouquinho as características do componente. E no caso do biofet, que é uma atenção que a gente tem dado mais recentemente, é o seguinte, nós pegamos o tunofet, que é uma região que em geral tem que ser não autoalinhada entre porta e dreno para ter um desempenho melhor, e colocamos nessa região não autoalinhada o biomaterial. E mudando a constante de elétrica ou mudando a carga desse material, imaginando que esse elemento tenha uma das mudanças, uma das diferenças de permissividade e carga, ele vai acabar mudando a corrente que passa nesse transistor numa região que a gente chama bipolar, que também é uma abordagem original nossa, normalmente o pessoal modifica a região normal de funcionamento, aqui nós usamos a região off, a região que não devia ter corrente, mas quando você coloca aqui um biomaterial aparece uma corrente e ela varia ordens de grandeza, portanto ela serve para ser um bioelemento, um biosensor, e a sensibilidade aumenta quanto maior o K, a constante de elétrica do elemento que você está medindo. Também foi publicado em 2018, e claro, o nosso mais recente é o BioTFET, que é o nosso próprio dispositivo, esse aqui foi um resultado simulado, a gente não constrói o TUNOFET, não construiu o TUNOFET ainda no país, é uma próxima etapa, mas no BE sim, no BE a gente constrói já desde 2015, então esse a gente já tem feito várias atividades e uma delas é essa parte de biomaterial aqui, então a gente coloca biomaterial diferente e já fez várias análises de simulação e já está no início da parte experimental, nós queremos fazer um sensor de potássio, essa é uma história interessante, nós temos um aluno que tem um problema de potássio no sangue, então a gente voltou o nosso estudo para o sensor de potássio, que a gente achou conveniente fazer um estudo com alguém, inclusive, que está tendo esse problema, então a gente faz um estudo para ver se consegue ter até um, dependendo do andamento do sensor de potássio, ter até um, contato com Albert Einstein, porque eles têm interesse em apoiar pesquisas como este tipo, e é totalmente brasileiro, a gente fabrica aqui, caracteriza aqui, modela aqui, esse é totalmente brasileiro, a aplicação na área médica que vocês sabem que é uma aplicação importante e crescente hoje em dia. Bom, e um trabalho último que eu vou mostrar para vocês é esse 50 nanométric gate length FinFed Biosensor, porque desde que eu entrei na microeletrônica há 40 anos atrás, que eu comecei a fazer mestrado, doutorado, eu tinha um sonho, o sonho era publicar um artigo no IEDM, o IEDM é o congresso internacional mais difícil do mundo na área de dispositivos para ter publicação. Bom, e esse sonho ocorreu agora, 40 anos depois, através de um trabalho conjunto, de um doutorando que está lá no IMEC e está usando, fazendo o que eles chamam de biofinfet, um finfet biosensor, o objetivo final é fazer um sensor de DNA, por enquanto está no objetivo inicial, mas é um trabalho de cooperação também na área de biofim e sensibilidade. Nesse caso, a fabricação é feita lá no exterior. Mensagens. Duas mensagens eu queria deixar para vocês, que eu tenho colegas e tem alunos e como vai ficar gravado, outras pessoas podem ver ao longo do tempo. A microeletrônica e a nanoeletrônica é o carro-chefe de qualquer área que pretende inovar. No caso do Brasil em particular, o agronegócio, que é uma indústria forte, ou a área automotiva, ou o IOT, requer que a gente tenha desenvolvimento de semicondutores. Requer desenvolvimento de circuito integrado. Essas coisas vão e voltam com maior ou menor intensidade, mas não tem outra alternativa. Nós precisamos conhecer, nem que seja para projetar aqui, construir no exterior e depois trazer para cá. Nós vamos conhecer essa estrutura. Se possível, ideola que também fabricasse, mas a gente sabe das dificuldades que é a fabricação. Mas conhecer como fabrica, fazer o processo é muito importante. E outra coisa, a microeletrônica é ampla. Tem essa parte que eu me dedico mais, que é a parte de dispositivo, mas tem a parte de projetos mais densos do que esse que eu mostrei, tem a parte de materiais que compõem os componentes, tem a parte de processos, quer dizer, tem muita coisa dentro da microeletrônica. Então, tem coisa para todos os gostos aí. Acho que a única razão pela qual a gente acaba não, às vezes, não gostando da área é porque não conhece a área o suficiente, não na amplitude em que ela se apresenta. Ela é muito ampla, ela tem modelagem, a parte de modelagem, a parte de equacionamento, quer dizer, tem todos os perfis de área de pessoas de ciência exata aqui. Então, é só a gente mostrar para aí. Por isso que eu aposto no efeito dominó. Eu invisto muito tempo, o ano passado mesmo, apesar da pandemia, eu dei uma oficina em fevereiro, antes de fechar. E, pois, claro, não tem que dar mais. Mas vou voltar a dar o ano que vem porque é muito importante que nós e todo mundo que está me ouvindo e que tem um grupo de pesquisa promova alguma atividade dentro do seu laboratório, seja virtual, seja real, para a gente poder permear os locais onde a microeletrônica não é conhecida. Nós estamos fazendo o que eu considero a nossa obrigação, o nosso caso, mas eu conclamo a todos os colegas que já fizeram e que estão fazendo, que continuem fazendo, e outros que ainda não tiveram essa oportunidade de fazer, ou que talvez achem que não tenha. Todo grupo de pesquisa tem algo a dar, nem que seja uma palestra sobre um tema. Então, não precisa todo mundo fabricar, claro que não, mas todo mundo tem algo a dar. Então, recomendo fortemente que a gente continue nesse processo, que a gente não desista. Isso é uma coisa muito importante. Fazer uma mensagem pessoal também, tirando a profissional, e aí é mais de... mais pessoal mesmo, né? Procure fazer sempre que possível aquilo que você gosta. Não faça alguma coisa porque você é obrigado, porque alguém te diz que você tem que fazer. Faça o que você gosta. Se você fizer o que você gosta, por maior dificuldade que você tenha na vida, você vai suplantar as dificuldades. A vida fica muito melhor. E é muito importante que cada um de nós deixe um legado, ou pelo menos exemplos, para que outros possam seguir. Porque um trabalho só tem validade se ele tem continuidade. Ele só tem sucesso se ele tem continuidade. Mesmo que eu não esteja mais presente, então os meus alunos, meus doutores, meus mestres foram, vão continuar trabalhando e vão continuar formando os seus alunos dentro da área de dispositivos, que é a área que eu me dedico mais, ou das áreas afins da microeletrônica. é muito importante que a gente dê continuidade aos trabalhos, que ele não morra com a gente, seja ele qual for. E a gente sabe que se conselho fosse bom, a gente vendia, a gente mudava, mas viva cada dia como se fosse o último. Eu faço isso. Com intensidade, eficiência e com paixão. Paixão pela família, paixão pelo trabalho, paixão pela vida. Faça valer a pena. Quem me conhece sabe que eu trabalho manhã, tarde, noite, e de fim de semana sempre. raramente eu tiro um meio período no fim de semana, às vezes um dia, no fim de semana para trabalhar. E não faço isso forçado, não faço isso obrigado, eu faço porque eu gosto, porque eu quero fazer, porque eu quero deixar alguma coisa para quem seguia dentro da área. Faça com intensidade. Não faça mais ou menos, não faça por quê. Não faça isso. Escolha uma coisa que você gosta para fazer com intensidade e gostar de fazer aquilo que está fazendo. Conclusão. Bom, o mundo dos dispositivos é absolutamente apaixonante e espetacular, pelo menos eu acho. Eu tive a oportunidade de passar por todos esses dispositivos, ainda pretendo passar por mais alguns, não muitos mais, mas por mais alguns, para deixar para os meus alunos fazerem o resto. Eu vivi do nó tecnológico de 5 micrometros até sub 7 nanometros pessoalmente. Tive dispositivos na mão, caracterizei, alguns deles fabriquei. Portanto, eu já vivi três ordens de grandeza de evolução tecnológica. Acho que não vou conseguir viver uma quarta hora de grandeza. Três horas de grandeza já foi. Isso ajudou a formação de muito recurso humano dentro da área, que é o que importa, é o efeito dominó. Então, vai espalhando e eles vão espalhando com seus respectivos alunos e a coisa vai evoluindo. Tanto para a academia, na maior parte dos meus alunos estão na academia, nas universidades, e alguns também nas empresas, um número menor. mas também estão. Produtos, vários produtos, a gente não pode competir, mas outros sim. Sensores, é um produto que a gente pode competir com tranquilidade, que é grandes dimensões. Então, sensores dá para competir, biosensores, para IoT, várias atividades a gente pode competir. Vamos escolher o que a gente pode competir e vamos focar neles. Agradecimentos. Bom, não podia deixar de agradecer o meu grupo, Essa é a foto do meu grupo atual e está 100% atualizada, porque eu não consegui me encontrar todo mundo para tirar uma foto mais nova, né? Formei, pessoalmente, 52 alunos, 19 doutorados, 33 mestrados, só eu, fora a Paula, fora o Vitor, fora as outras pessoas do grupo, né? Esse grupo gerou mais de 600 publicações em revistas e anais de congresso, graças à intensidade com que a gente trabalha. Eu trabalho daquele jeito que eu falei naquela última frase, com intensidade mesmo. Os meus alunos me conhecem, eu faço eles trabalhar com intensidade também, né? No começo, eles acham um pouquinho ruim, depois eles acham bom, porque depois eles terminam o meu estado de doutorado, eles têm bastante publicação para poder concorrer no concurso e tudo mais, né? Mas é muito importante a gente dar o máximo de si. É um agradecimento especial ao grupo, né? Vou chamar de primeira geração, né? Aos primeiros doutores, né? E as primeiras doutoras formadas no grupo, né? Vocês podem ver aqui os primeiros doutores. Essa é uma festa que fizemos quando concluímos 500 artigos. Está aqui o Salvador, Marcelo Pavanello, quem sou eu, Aparecido e Vitor Sonnenberg. Esse aqui é o grupo da primeira geração, né? O grupo que formou os primeiros doutores que eu formei. E aqui tem o grupo das meninas, que o pessoal fala muito, né? Das meninas hoje em dia, mas eu tenho o grupo de menina faz 20 anos, faz 20 anos, eu tenho o grupo de menina. Pelo menos tinha, né? Com mais, agora tem um pouco menos, mas tinha com mais intensidade e o grupo de meninas foi maior que de meninos em um bom período do trabalho. Trabalhos excelentes, como era de se esperar. Tem aqui a Carolina, a Paula, a Milene, a Vanessa, a Michele. Bom, são todas as pessoas que já trabalharam com a gente nesse período, né? E que estão hoje aí pelas universidades, né? Dando a sua contribuição, né? A Carolina está em uma empresa, então cada uma delas está em uma atividade e é uma honra para mim poder ver eles progredindo, né? Porque é aquela ideia de efeito dominó. O trabalho só está completo se a pessoa que se formou está formando outras pessoas, né? Ou na área de ensino ou na área de pesquisa. Bom, o grupo como um todo, né? Não poderia esquecer de todo mundo, a gente não chega nesse conjunto de publicação se não tem todo mundo contribuindo e trabalhando fortemente, né? Esse foi um evento que fizemos também bastante legal, né? Eu gosto de juntar turma, né? Gosto de... Vocês devem... Vocês procurarem... Aqui tem o elemento mais novo aqui, o pesquisador mais novo, né? Que é o filho da Carolina que eu já estou cantando ele, estou conversando com ele sobre microeletrônica, né? Tem que começar desde cedo, tá certo? Aí você tem o Márcio, meu filho também está aqui, também fez doutorado com a gente, né? O Salvador, o Pavanelo, o Vitor, a Paula, né? Tem o Rangel que eu comentei bastante aqui com você. Então, são pessoas que estão... Milênio, são pessoas que estão trabalhando aí nas universidades, né? E dando desenvolvimento, né? Atuando fortemente na área. Claro, o professor João Antônio Zulfo, que foi moritador de mestrado e abriu as portas para mim, da USP, né? Para mim poder fazer mestrado. O Jacobos, que foi moritador de doutorado e tivemos muita atividade no projeto do Namitec também conjunto, né? No exterior, o professor Korklein, Edith Saim, o Rita, Jean-Pierre Colange e Sorin. São as pessoas com quem eu mais trabalhei e gerando esses trabalhos que foram feitos aí. E eu tenho que agradecer a todos, né? Porque sem essas pessoas todas, o grupo não teria sucesso. Falando agora sobre o ponto de vista pessoal, tenho aqui a minha querida esposa, a Marinês, que me aguenta há 36 anos, é isso? Pouco mais, né? 36 anos, não é fácil. Um cara que trabalha de segunda a domingo, não é fácil ter uma esposa que aguenta, né? Então, tem que cumprimentá-la por isso. O meu filho à esquerda aqui, a minha filha à direita, né? Minha filha fez direito, né? Meu filho fez engenharia eletrônica, é doutor também da área de eletrônica, e bico-eletrônica. Agradeço a eles por toda a paciência e por o tempo privado que tiveram de mim. A nossa nova elementa do grupo, né? A Silvia, que é a minha nora, né? Que casou com o Márcio recentemente, ano passado. Seja muito bem-vinda, né? Eu agradeço toda a sua paciência com todos nós, né? E vai ter muito mais paciência pela frente, né? Como você vai ver. Muito obrigado pela sua presença na nossa família. Claro, não podia esquecer o meu pai e minha mãe, que estão aqui no centro da tela, o Paula Martino, o Tília Cote Martino, que hoje, meu pai já faleceu, mas a minha mãe tem 92 anos e ainda está conosco. o Ivo desculpem o Ivo, meu sogro e minha sogra que faleceu poucas semanas atrás. Então, está muito recente ainda a falta dela. Minha esposa, eu, a Fernanda e o Márcio. Bom, agradecer ao Palmeiras, ao Palmeiras, que tem dado muita alegria ultimamente, né? Temos que aproveitar a fase, né? Não é sempre que a gente consegue ter essa fase de campeão da Libertadores, né? Minha mãe e minha sogra, que estavam vivas ainda, conseguir ter esse prazer, né? Bom, e adeus, né? Por ter permitido que eu vivesse, que eu pudesse viver fazendo o que eu gosto. Eu sei que isso não é fácil hoje em dia. Então, meus pais me deram condições que eu pudesse fazer o que eu gosto, mesmo que nem sempre foi fácil fazer, né? E fazer o que eu gosto. O que é? Ensino e pesquisa em microeletrônica. E recomendo a todos que uma vez conhecendo microeletrônica, vai gostar e se apaixonar tanto quanto não. Está aqui algumas fotinhos de quando eu era pequenininho e agora que eu sou grandinho, né? Passando por várias fases. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Tem aqui o meu e-mail. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, adicionalmente, estou à disposição para colaborar, para ajudar. Porque na área de microeletrônica, num país como o nosso, nós precisamos nos ajudar. Não dá para fazer essas coisas sozinha. Obrigado, gente. Muito legal, hein, Ine? Olha, eu vou te falar, essa parte da live em que os nossos convidados trazem as fotos, a família, a história, a gente vê, Maria Inês, quanto tempo acompanhando essa história da microeletrônica, ela é certamente parte da microeletrônica. Eu não quero dizer que o Palmeiras é parte da microeletrônica, mas tudo bem, a gente aceita, né? Muitas reuniões com o Martino com essa camisa, gente. Então, assim, esse é um privilégio para poucos, né? Então, que legal, Martino. Muito denso, muito bom. E, peraí, tem uma foto aqui que eu achei fantástica. Essa na bicicleta, como é a vida de um cientista do ponto de vista da educação física? E conte, essa pergunta é aquela para a qual você não está preparado e nesse momento eu fomei as suas perguntas, não é verdade? Quando começou a pandemia, eu comprei uma esteira aqui, né? Uma esteira, porque a gente não sabia o que ia acontecer e quanto tempo ia durar. E eu peguei o Covid logo no começo, logo em março do ano passado, eu peguei. Eu e toda a família, eu, minha esposa e os dois filhos. Eu acabei parando cinco dias no hospital, inclusive, internado, porque a minha evoluiu de uma maneira um pouco pior, mas depois recuperei. falei, vou colocar aqui para a gente fazer alguma ginástica. E eu confesso que no ano passado eu até consegui fazer, né? Assim, usar um pouquinho daquela esteira, né? Porque é importante para a saúde, né? É importante a gente manter. Mas, desse ano, por exemplo, eu não consegui mais. Tantas coisas que acabaram acontecendo, diversos motivos, de ordem de saúde, etc., eu não consegui fazer mais. Mas eu acho que todos nós temos que fazer. Quem usa muito é a minha filha. Graças a Deus, valeu a compra, porque a minha filha usa bastante. A minha esposa e eu usamos um pouco menos, mas eu recomendo a todos que façam ginástica regularmente. Que não fiquem sedentários, porque isso atrapalha a sua saúde e vai atrapalhar o seu tempo de pesquisa e ensino em microeletrônica. É, tem uma frase que diz, né? Que o corpo fraco não sustenta a mente forte. Então, já vamos começar, porque eu achei a foto muito legal. Falei, não. E o que é, será, dessa foto aí? Isso é engraçado que eu quis mostrar aqui porque eu estava com barba aqui, sabe? Eu percebia falar isso, né? Mas achei... Eu estava na faculdade, quer dizer, eu estava lá mais ou menos com uns 20 anos, 21 anos, por aí. Que legal. Muito bom, Martinho. A minha esposa deixava usar barba, agora não deixa mais. Agora é tudo sem barba. Tem jeito. E várias coisas permeiam sua história, né? Essa coisa de evidenciar a participação de mulheres em microeletrônica é interessante porque algumas meninas que nos assistem agora ou que nos assistirão no futuro entenderão, e pais também entenderão, que é uma área que as mulheres são bem-vindas, né? Então, eu achei bem importante pontuar isso. E olha, é uma história que vem ao longo de anos, né? Elas não apareceram agora, elas estão participando do... Então, muito interessante pontuar isso. Os meninos também, né? O tanto que a gente traz uma história de vida que transborda para a vida de outras pessoas. Isso é muito legal. Então, achei fantástico, assim, muito boa a história. E no site ali, no chat do YouTube, a gente percebe muito que as pessoas tiveram essa gratidão pela história por todas as contribuições que você trouxe. Então, tem algumas, alguns comentários ali que trazem os parabéns. Mas como você citou na live a pergunta do Jacobus, eu queria, então, começar pela pergunta do Jacobus. E depois a gente vai trabalhando as outras perguntas. Ele colocou lá como fica a resistência de contato sobre material sem dopagem. Eu acho que, deixa eu ler, essa pergunta mesmo, né? Que ele tinha feito, que você tinha perguntado ali na... Isso. De fato. Vira um contato choque, que o Jacobus quer dopagem em barco, vira um contato choque. Mas, na verdade, é uma coisa necessária esse contato choque. Normalmente, a gente gosta que o contato seja ômico, né? Nos transitores normais, quando você tem dopagem, né? Como esse caso aqui, né? Se eu estou dopagem, você quer contato ômico. Não quer nenhuma resistência para atrapalhar. No caso desse dispositivo aqui, o contato é choque e precisa ser um choque equilibrado. Porque se ele não for um choque equilibrado, com uma certa função de trabalho, eu não consigo fornecer elétrons e lacunas na quantidade necessária para formar essa região aqui de baixo. Então, como é um sensor do tipo P, esses elétrons aqui vão vir através do contato choque. E tem que ter uma barreira suficientemente adequada para que eles passem para dentro do transito do silício. Senão, eles não serão formos do tipo P. Na primeira versão desse transitor, nós fizemos um... Forçamos a barra para o contato ser um pouco mais ômico, né? Aí só funcionava um tipo de transistor, né? Só o P-modo, o N-modo funciona. Então, a gente viu que tem que ser choque esse mesmo e tem que ser um choque controlado para que a barreira para lacuna e para elétrons fique mais ou menos equidistante. E aí você consiga fornecer elétron e lacuna em quantidade suficiente para que a amplitude da corrente seja adequada quando ele estiver conduzindo. Então, é verdade. E, claro, a resistência séria, acho que foi uma outra pergunta que alguém fez, é maior mesmo, né? Do que um dispositivo que você tem dopagem. Então, a vantagem desse dispositivo não seria que ele é um dispositivo melhor que o transistor N e nem melhor que o transistor P, mas ele é um dispositivo que pode transformar de P para N. Então, ele tem a flexibilidade de mudar de operação. e para muitas aplicações digitais essa flexibilidade pode ser importante, mais importante do que a qualidade do próprio dispositivo. Muito legal. E aí, nos assistindo também está o professor Suzin, ele colocou lá, parabéns, Martino, pela dedicação à microeletrônica, de uma ficção, uma realidade. Ah, e mesmo, começo da live, onde você traz a história, gente, eu achei aquilo demais. muito legal, muito massa. E mostra de novo para a gente o seu intercomunicador. Não, agora, você tem ele ao vivo aí, vou pedir para o Bruno colocar. Ah, gente, espera aí que o Bruno vai colocar. Isso, Bruno, coloca aí para já. Ai, gente, muito legal. Todo tracker que se presta tem o seu próprio intercomunicador, está certo? E ele tem Bluetooth, é um intercomunicador bonito, em contato com o meu celular. Às vezes, eu lembro, nas aulas com os alunos, eu, classicamente, uma das aulas, eu vou uniformizado daquele jeito que eu estava lá de Star Trek, e dou essa primeira aula de motivação, fantasiado de Star Trek. Olha, eu não sei se eles se lembram dos cursos em si, mas dessa aula, eles nunca esquecem. Em qualquer lugar que eu os encontro, em qualquer lugar, eles falam para o aluno que fala para outro, que fala para outro, todo mundo sabe dessa aula, aquela história de motivação, não tem nada melhor do que motivar o aluno. Um aluno motivado, ele faz dez vezes mais do que desmotivado. E eu vou te contar uma coisa, eu escutei essa lenda, mas eu não sabia quem era o personagem. Agora eu sei quem é, eu escutei isso, e eu falava assim, mas gente, quem pode ser essa pessoa? E agora, olha só quem é, é Martino, revelado, uma coisa que eu escutei, não perguntei, mas muito legal. Olha, e é super legal, porque eu coloco uma coisa por cima, eu não deixo eles verem que eu estou com isso, eu coloco a calça preta, não dá, aí num determinado momento eu abro e falo, cria aquela emoção, sabe? É bastante interessante mesmo. É bom, traz um engajamento, eu acho que isso é fantástico, a gente tem que procurar isso. É um clima de interação. Muito bom, muito bom. Então, a minha parte, achei isso fantástico. Quem sabe, no próximo chip ao vivo, que a gente estiver no presencial, você não leva para fazer uma demonstração aqui para as pessoas que admiram toda essa história aí. Muito bom. Eu achei fantástico. O Vilhelmos também dá os parabéns pela dedicação, a área de microeletrônica, tanto na área, dispositivos, quanto acho que na parte de ensino, eu também acho fantástico. Você nos desafiar a dar as oficinas, a ofertar, além do que a gente tem que fazer dentro dos laboratórios, muito legal, Martino, muito bom. Parabéns mesmo. Olha quem está aqui com a gente, o José Alexandre Diniz, também dando os parabéns, uma referência no nosso país, é o nosso Landel de Moura 2016. Obrigado. Cleonilso Protásio está dizendo parabéns pela dedicação e pela paixão, é bem isso mesmo, pela paixão pela microeletrônica, família e vida. Essa paixão, Martina, ela traz tanta inspiração para os jovens, eu acho muito legal também, né? A gente teve aqui, certamente, uma aula de microeletrônica, a gente reviu vários conceitos, conheceu várias origens, mas em especial, a gente tem essa coisa de engajar, de chamar, de desafiar, de dar exemplo, né, para tanta gente, então, foi muito legal mesmo. E vamos seguindo nos parabéns, Matheus Leme, parabéns, Martino, pela excelente aula, e aos anos de dedicação, soberania... Eu peço desculpa até à turma, porque o professor, como a gente, né, quando vê um grupo assim, já quer dar aula, né? Você vê que alguns slides são slides de aula, né, que eu podia ter omitido, mas eu não consigo. Eu falei, já que eu estou lá, vou falar um pouquinho mais, como é que faz a produção, sabe? Aquela vontade de ensinar, né, de ser professor, né? Então, às vezes eu exagero um pouquinho, mas faz parte. Ah, mas a gente não pode querer negar, né, fazer disrupção, agora não está ótimo, nós achamos tudo muito legal, assim, muito bom. Ah, o Diniz, de novo, colocou sensacional a aula, viu, o Diniz viu a sua aula aí, sensacional a evolução da microeletrônica. Um parabéns para a equipe, essa é outra coisa também que pontuou muito a sua apresentação, né, esse valor para a equipe, para as pessoas que estão ali, é interessante que as pessoas vislumbrem isso. A microeletrônica é um lugar que congrega muito, dificilmente você consegue ficar isolado, fazer as coisas, e ter sucesso, e conseguir contribuir, avançar com o estado da arte, se você for um cara dentro de um casulo, se você não proporcionar também o surgimento das próximas gerações, né, Martino, de mestres, doutores, muito legal. A Milton também, dizendo ótima palestra, parabéns pelo trabalho sério, pelo sucesso. Escudieiro também estava aqui, estava aí com a gente, parabéns, Martino, grande mérito, e uma vida dedicada à microeletrônica brasileira. Bruna Ramos, parabéns, professor Martino. Ai, que legal, acho que todo mundo está com essa sensação muito boa, assim, né, de tudo que foi. O Carlos Henrique Santos, também, parabéns, professor. Marcelo Oluba, parabéns, Martino. Jacobus, parabéns. Olha aí, está todo mundo. Júlia Cristina, parabéns pelo seu trabalho e legado, professor Martino. Muita paixão, muita emoção, isso que o Diego está dizendo. E é isso mesmo, né? É isso, é isso. Muito bem. Olha, Martino, eu queria muito agradecer, pessoalmente, porque é riquíssimo ouvir, a paixão, ela é mostrada, né, e ter um colega de trabalho que tem essa paixão, que tem essa dedicação, que dá exemplo, né, de um perfil profissional, que eles, que os alunos, que a próxima geração pode perseguir, pode alcançar, muito bom, né? Acho que, a de familiar também, está aí Dona Maria Inês, então, gente, olha o seguinte, se você está pensando em se casar com alguém na microeletrônica, dá certo, a gente está vendo isso, né, tem mais um testemunho aí, então, ninguém é tão louco, insuportável na microeletrônica, né? Está aí o professor Jacobus, casado há muitos anos, está aí o, o, nós temos o Martino, casado há muitos anos, Reis, então, olha só, moçada, nós estamos em junho, né, nós vamos receber, na próxima semana, um professor que, acho que, em junho, tinha, mora numa região do país com muitas festas, né, então, a gente está aproveitando o mês de junho aqui, até para dizer para vocês, venham para a microeletrônica, que a gente é normal, tá? Então, fiquem tranquilos com isso. Martino, eu quero aproveitar agora, e fazer uma pergunta, que eu acho que vai ajudar muita gente também, nós dividimos o CA, né, assim, eu estive lá como suplente nesses anos, e assim, a gente poderia, você poderia fazer um aconselhamento, assim, na hora de você produzir um projeto, que você vai submeter para, né, um projeto universal, ou um pedido de bolsa no exterior, ou um projeto de bolsa PQ, o que que a pessoa tem que, naquele momento, assim, pensar, né, qual é o alinhamento? Eu sei que isso pode parecer bobagem, mas não custa a gente falar para aqueles que estão iniciando, que estão fazendo o seu primeiro projeto, os recém-doutores, o que que ele deve pontuar? Qual é o cuidado que ele deve ter na apresentação de um projeto? Perfeito. Bom, como eu passei seis anos lá, eu acho que a gente vai, a cada ano, né, Lina, a cada ano a gente aprende alguma coisa, né, não só com os projetos que a gente recebe, mas com as pessoas com quem a gente trabalha, né, você vai mudando a equipe e você vai vendo outras visões, né, outras perspectivas que você não tinha pensado antes, aí você acrescenta e complementa as que você já tinha, né, e uma das coisas que a gente viu ao longo dos seis anos, né, com você nos últimos três anos, né, é que às vezes a pessoa quer fazer um projeto, mas acho que fica um pouco em cima da hora para fazer o projeto e aí acaba querendo aproveitar algum outro projeto, né, o outro que ela fez para algum outro lugar. E aí, nessa tentativa de pegar um projeto e transformar no outro, muita coisa não fica de acordo com aquilo que a gente pede naquele edital. Então, a gente fica triste, né, porque a gente fala, puxa, está escrito no edital, mas a pessoa ou não leu ou ficou tão em cima da hora que quis aproveitar um outro projeto e aí um bom projeto acaba sendo prejudicado em função disso. Então, o aconselhamento número um, né, que eu tenho certeza que é de todo mundo do CEA, é leia o edital com cuidado e veja os itens que são solicitados e que vão ser avaliados. Se você olhar os itens que são solicitados, que são avaliados e explicitamente citar, você vai estar ajudando a si mesmo e vai estar ajudando os membros dos assessores da DOC e vai estar ajudando os membros do CEA, nós lá, né, a ver que ele tem todos aqueles itens. Isso dá uma satisfação para a gente imensa, olha que legal, tem tudo. A gente fica tão triste, né, Linê, quando um projeto está tirando nota 10, né, a ICD deixou de falar uma coisa fundamental, e caramba, e agora, como é que nós vamos fazer para encaixar ele e aí perde ponto, aí cai o ranqueamento, a gente fica muito triste. Às vezes são coisas simples, né, às vezes a qualidade do projeto existe. Então, o primeiro, conselhamento número um, ler o edital com cuidado e fazer, escrever o projeto com antecedência e não se preocupar se ele for recusado, porque a verba disponível atualmente no CNPq, né, que é cada vez mais curta, né, em particular, o nosso comitê, que é o comitê pequeno, é mais curto ainda, ele atende 20, 30% dos pedidos negros, às vezes 40, às vezes nem isso. Então, é normal que você possa mandar um projeto que não seja recusado, não porque ele não é bom, mas é porque não tem verba suficiente para todo mundo, né, então, que vocês não desanimem, porque uma das, um dos critérios de distribuição de verba é por demanda. Demanda é o seguinte, né, se nós não tivermos um número de projetos solicitados suficiente, né, a gente vai ganhar menos dinheiro que os outros lugares, vão atender menos pessoas ainda, então, não desanime, não fique triste, não ache que é perseguição se você não tiver o seu artigo aprovado, o seu pedido aprovado. faça esse pedido para ganharmos demanda e ganharmos mais verba. Essa é a história da demanda, tirando o pequeno, o resto é tudo por demanda, então, a física tem uma demanda gigantesca, então, ela tem um dinheiro gigantesco também, porque é proporcional à demanda, proporcional ao número de pedidos. Então, acho que isso nem todo mundo, toda vez que eu falo com alguém sobre isso, o pessoal fala, não, mas é assim, é assim. Então, no momento que você fica bravo e não manda, nós ganhamos menos dinheiro e vamos atender menos pessoas. e corromper até o risco de extinguir se a gente não tomar o devido e cuidar. Então, por favor, mande, se você tiver problema com um projeto, mande dois, mande dois no seguinte sentido, um em cada nome lá, mande dois para ganhar ou aumentar a chance de você ganhar, ou do seu grupo ganhar, porque é importante a demanda para a microeletrônica para a gente continuar existindo com esse carinho que está sendo dado, que é um dinheiro específico para a microeletrônica. Vamos continuar, porque acho que é uma coisa boa para todos nós, não é, Lenina? É, e como você falou, em alguns momentos a gente acaba entristecendo, porque a gente vê projetos que têm mérito, pessoas que têm muito mérito, mas às vezes na correria o texto não corresponde à grandiosidade até da contribuição que a gente sabe que está ali, né, então é importante a gente dar, o que não podia deixar, né, nesses anos de convivência, trazer isso. E lembrar isso, e você tem certeza que vai fazer um excelente trabalho lá, você ganhou uma experiência importante nesses três primeiros anos, né, eu acho que isso vai ajudar muito, e é muito importante que as pessoas acreditem, né, na nossa área, né, mandando os projetos, lutando por ele, não desistir porque eventualmente perdeu, porque isso vai acontecer mesmo com a maioria, porque a verba é curta, mas se a gente não mandar, aí a verba fica zero, o que é muito pior, né, então vamos lutar, gente, vamos trabalhar. Vai dar certo. E o legal também é a gente fazer essa reflexão e dizer o seguinte, não é uma coisa isolada, né, quando você submete um projeto e ele é aceito, então você tem que ter, de certa forma, a gratidão, porque teve um pessoal que não conseguiu, mas que gerou demanda, então acho que todos os atores são importantes, né, reconhecer também que às vezes até aquele colega de departamento que mandou e não conseguiu, também contribuiu para o sucesso, mas não é muito isolado isso, acho que é legal. Outra questão também que eu acho legal... Eu posso fazer só um complemento antes de você mandar de assunto? Claro. Antigamente, bem antigamente, o fator decisivo de ganhar ou perder o projeto era o currículo do pesquisador, era o fator decisivo. Então, muitas vezes, esses pesquisadores, por ter currículo muito bom, menosprezavam o projeto escrito propriamente dito. Mas hoje nós estamos em épocas diferentes, nós temos grandes planilhas, né, Aline? Grandes planilhas, a distribuição de nota é de acordo com o edital, é 10%, é 20%, é 30%, então, para ganhar o projeto não basta ter um bom currículo. Tem que ter um bom currículo, mas não basta ter um bom currículo. Você tem que fazer o projeto, ele tem a inovação, né, tudo aquilo que é solicitado é importante que você faça, que tem uma pontuação que nós, e agora a Aline, agora terminei o meu mandato, Aline leva rigorosamente a rigor, né, para fazer as planilhas e gerar a planilha de notas. Então, por favor, não basta ter um bom currículo, precisa fazer um bom projeto. É, questões de internacionalização, tem que estar evidenciada, né, as pessoas às vezes esquecem, porque talvez no Lattes, isso não fique bom. então é importante, e também a importância da gente agora também dar um agradecimento especial para o consultor ADOC, aquele que recebe a missão de ler, faz uma boa revisão, né, faz um, isso ajuda muito quando a pessoa dedica o tempo ali para fazer, e é uma obrigação nossa dos pesquisadores fazer a revisão ADOC, então é muito importante, né, Martina, a gente falar que são várias coisas, e quando você, por exemplo, é um pesquisador PQ, você está ajudando o seu programa de pós-graduação, tem muitas coisas envolvidas nesse processo, né, não é só você, tem todo um ecossistema ali funcionando através daquela bolsa, daquele projeto, por isso que é importante fazer bem legal com o tempo, né, obedecendo tudo ali mesmo, então, não podia deixar, né, você está saindo, então, e essa sua missão agora que está encerrando, então, falei, não, vamos perguntar isso. Imagina, obrigado, imagina. Muito bom. Olha, Martino, eu sempre agradeço muito o prêmio Landel de Moura, porque ele dá essa notoriedade, né, da microeletrônica, é um momento que acho que a comunidade agradece por tanta dedicação, por tanto trabalho fora do trabalho, que a gente sabe que isso acontece muito, né, ninguém consegue ser um Landel de Moura se não trabalhou muito pela comunidade, então, como presidente hoje, na condição de presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, eu queria muito agradecer, né, o trabalho, a dedicação, o exemplo, isso é muito bom, contribuiu muito, você recebeu o prêmio em 2016, mas agora a gente consegue ter um pouco da sua história, um pouco injusto, né, uma hora só, pouco tempo para contar tanta coisa, eu acho que deu trabalho para você fazer uma... Eu corri um bocado. e falar da gente também é tão difícil muitas vezes, né, se expor na sua opinião, então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou falar disso, mas vou parecer talvez uma vaidade, ou talvez não, e quão importante é mostrar as histórias. Então, eu queria muito agradecer por ter aceito o convite, por ter trabalhado nessa apresentação, certamente sei que você empenhou tempo e esforço para fazer o melhor, né, trazer esse recorte, os exemplos, então, muito obrigada. Eu queria aproveitar para dizer assim, conselhos para essa moçada, mensagens finais? Mensagens finais. Vamos à frente com a microeletrônica, com a dana eletrônica, né, porque tem muito trabalho para fazer pela frente, e a gente precisa de uma massa crítica maior do que nós temos. Então, vamos incentivar a nova geração, e vamos deixar essa nova geração gerar novas gerações. A única maneira de crescer na área de microeletrônica, que é uma área complexa, cara, é complicada, é a gente ter aliados. Aliados colegas, aliados alunos, né, aliados crescendo a área. Então, vamos lutar pela área, cumprimento você, Elinier, por essa iniciativa de permitir que os Landel de Moura possam manifestar um pouquinho a sua opinião a respeito da nossa área, né, e também falar um pouco da nossa história, porque eu acho que é uma maneira boa de a gente refletir tudo que funcionou e tudo que não funcionou. Eu brinco com os meus alunos, olha, assista, porque se você gostar, você pode copiar. Se você não gostar, você fala, vou fazer tudo o contrário. Vou fazer o contrário porque não é aquilo lá que eu quero. Não tem problema, pelo menos você tomou uma decisão, eu espero que você, os meus alunos, eu fico muito feliz de ver que eles estão bem nas suas respectivas universidades, fizeram concurso, passaram fácil, estão em cargos dos mais diversos, né, a nossa alegria, né, Elinier? Não é terminou, foi embora, acabou, não, eu quero ver eles crescendo, né, porque é uma maneira de mostrar que o meu trabalho valeu para alguma coisa, né, se não tivesse ninguém indo para a área, eu falaria, puxa vida, eu falhei muito no meu trabalho, né, e o nosso prazer é ver o pessoal indo para a área. Então, gente, vamos lutar, se vocês conhecerem a microeletrônica profundamente, vocês vão amá-la como eu amo e como a Elinier também ama, tá certo? Boa sorte a todos. Muito bom, queria muito agradecer, queria agradecer você que nos acompanhou até agora, queria dizer a você que nós já trouxemos aqui histórias que você está vendo e já entregamos a carteirinha de associado honorário para o BAMP, já entregamos carteirinha de associado honorário para o professor Zupo, para o professor Jacobos, para o Reis, hoje para o professor Martino, também fizemos a entrega para o Armando, que é quem coordena a escolha, né, do Landel de Moura desse ano, o Martino é parte desse comitê que está fazendo a escolha, e aí fica aquele recado, olha só, na próxima quarta-feira a gente recebe o professor Raimundo Freire, gente, então nós temos aí um Landel de Moura do Nordeste, então todos estão convidados neste mesmo horário, e depois nós temos as lives do professor Altamiro Suzin, que a gente remarcou, do professor Guilhelms, e do Luba, então aí, olha, vocês têm uma sequência riquíssima de histórias ainda pela frente, a gente vai ter muitas oportunidades, mas é muito bom lembrar que as indicações ao prêmio, elas têm uma data limite que é 30 de junho, então olha só, a gente tem aí poucos dias para você preencher o formulário de indicação que está disponível no site, e fazer a sua indicação para o prêmio Landel de Moura, certamente existem pessoas, como o Martino mesmo disse, muitas pessoas merecedoras, e a gente quer conhecer essas histórias, quer conhecer essas pessoas, então faça essa indicação, e quero deixar também o recado final de que a partir dessa semana a gente está lançando o SB Micro Hub, a gente fez um formulário ali para conseguir conhecer, fazer o recadastramento dos grupos de pesquisa, laboratórios de pesquisa, trabalhos, vitrines, então vai estar disponível no site, acessa lá, vem trazer todo esse conhecimento, toda essa notoriedade que você tem na microeletrônica, como aluno, como estudante, como startupeiro, vem fazer tudo isso com a gente, a gente está te convidando para ser um associado, para estar conosco. Fiquem bem, continuem usando máscaras, continuem fazendo distanciamento social, quando chegar o momento da sua vacina, vacine-se. Tchau, pessoal, até quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Cera